Olá pessoal, eu sou a Cassie do canal Tour no Brás Vim trazer vocês para conhecerem hoje a Casa da Modelagem Que fica aqui na rua Almirante Barroso 436 Entre a Jolie e a Bresser Vem comigo conhecer Venha conhecer como tudo acontece Meninas, estou aqui com a Grazi da Casa da Modelagem A gente vai mostrar muitas peças maravilhosas para vocês Vamos mostrar os moldes na Grazi Isso E começando com ela, tudo bem amiga? Tudo bom Cassia Então, hoje a gente vai mostrar os moldes e as pilotos de alguns modelos que nós temos aqui Aqui na nossa loja a gente vende a modelagem Temos a piloto, mas as pilotos que a gente tem aqui é tudo de monstruário Para o cliente ver como é que fica pronto o molde após pronto, tá? Vamos começar com esses vestidos de infantil Porque é um modelinho clássico Um modelo que não sai de moda Todo mundo gosta de fazer O pessoal faz no tricoline Aqui está numa sarjinha Faz no chifão Bom? Ó, de criança Essa modelagem é esse daqui, olha aqui Ele é um vestido princesa Ele vai do 2 ao 10 Aqui está 5 tamanhos 5 tamanhos, né? 5 tamanhos da modelagem Aqui colocamos alguns tecidos que você pode trabalhar O chifão, o crepe, o tricoline Aqui tem o valor do molde E aqui tem a medida do zíper, né? Porque aqui atrás ele vai zíper De repente a cliente Ai, estou começando agora Eu não sei colocar zíper Pode por botão também Vocês podem adaptar por botão, tá? Na modelagem ele já vai tudo explicadinho, tá? Eles já estão tudo separado por tamanho Tá? Incluso a margem de costura Então é só colocar em cima do tecido Riscar e cortar Depois eu vou abrir um molde pra vocês Pra explicar direitinho como é que vocês fazem Tá bom? Como é que eles funcionam Olha, interessante A gente está falando aqui Hoje eu estava conversando com a Grazi Pra falar pra vocês isso Aqui a gente quer trazer no canal Ideias pra pessoa estar empreendendo, né Grazi? Empreendendo Fabricando você terá uma fonte de renda bem maior Do que você está comprando Isso mesmo De quem fabricou Porque muita gente já vende roupa, né? Sim Mas às vezes quer ter um lucro maior Começa a confeccionar Começa devagarinho Não é que for de pouquinho Ai, pega uma coisa infantil Pega uma coisa adulta Começa devagarinho Que aos poucos já Sim Tá com a sua fabricação própria, né? Sim, com certeza Eu vou mostrar o agasalho infantil Que essa época do ano É o que a gente mais vende, né? Aqui, eu vou te mostrar aqui Ó, essa blusa aqui de moletom infantil É uma blusa que ele é um modelo unissex O que manda aqui é o tecido que você vai usar Aqui a gente fez ela fechada Aqui, olha Ela tem o outro tecido que agora está usando muito Que é o carrapinha Que é aquele pelúcia Que ele está fechado E com a mesma modelagem Você faz ela com zíper também Ou você faz ela fechada Ou você faz ela com zíper Nesse molde aqui, ó Esse é essa modelagem dele Você faz todos esses modelos Você faz ele com zíper Você faz ele fechado Faz com gola Com capuz Vai a modelagem de bolso Ó, do 2 até o 14 Nossa Aqui, ó Moletom, elanca Moletinho Interessante demais Qualquer tecido semelhante Você pode fazer Aqui na modelagem Nesse daqui, ó A gente também acrescentou A medida do zíper O que está incluso no molde, ó Frente, costa Manga, gola Capuz Bolsa embutida Bolsa canguru Punho da manga Punho costa Então assim, é um molde excepcional Você guarda ele É uma coisa que você tem Pro resto da sua vida Uma coisa que nunca sai de moda, né Todo ano você faz Troca um tecido Faz pro... De repente não quer fazer Pra vender até mesmo Quer fazer só pro pessoal da casa Você faz pro pessoal da sua casa O Grazi O Grazi Esse modelinho eu vi demais Esse ano no braço, ó Aqui a calça dele Olha o passado também Olha isso Esse aqui é o Matelassé Esse Matelassé Ele tá desde o ano retrasado Tem uns três anos Que ele tá bem alto E não saiu mais de moda Aqui a calça, ó A gente também tem modelagem de calça Deixa eu pegar essa calça Pra vocês verem A calça dele é essa daqui, ó Essa calça aqui, ó É uma calça de moletom Com punho infantil Também é um modelo unissex O que manda nele É só o tecido Que você vai utilizar Ele tá aqui, ó Do 2 até o tamanho 16 E aqui também tem Algumas sugestões de tecido, ó Até no soft Se você quiser fazer Você pode fazer Daí dá pra entrar Com um pijaminha também Dá pra você usar Com um pijama Ai, aqui tem bolso Grazi, eu não quero fazer com bolso Esquadra o molde aqui, ó Elimina o bolso E faz ele retinho Sem bolso Não quero colocar cos Aqui o molde tá pronto O molde é seu, né Quiser fazer alguma adaptação Alguma alteração Fique tranquilo pra fazer Bom? Ó, pra vocês terem uma ideia Um conjunto desse no Brás Esse ano Mais ou menos Estava rodando lá Em torno de 45 a 50 reais É, então Se você achasse barato Porque esse ano subiu demais Subiu demais Roupa de inverno, ó Sim Você imagina quanto fica Pra você fabricar isso aqui É, pra você revender, né O lucro é seu Gente, o lucro é seu O lucro é seu Você não vai ter atravessador Não vai Você vai ser, né Isso mesmo Isso mesmo Ó, uma coisa que também Sai que você vende o ano todo Camiseta Camiseta é uma coisa assim Não tem nem o que falar, né Camiseta todo mundo usa Todo dia usa Olha aqui Ó, essa daqui é uma camiseta Com a manga raglan Modelo um pouco mais diferenciado O pessoal às vezes Quer trabalhar com dois tipos de tecido Ah, eu tenho tecido Mas eu tenho uns retalhos lá sobrando Não sei o que que eu faço com ele Faz assim uma camiseta raglan Que fica legal com duas cores Olha aqui, ó Grazi, eu não quero manga raglan Eu quero uma camiseta básica A gente também tem a camiseta básica Ó Com a manga posta Tradicional Vai do 2 até o 14 Ó, sete tamanhos Vai a manga curta Vai a manga longa Vai os dois modelinhos Vai as duas modelagens de mangas Você faz pra escola Você faz pro dia a dia Grazi, trabalha com uniforme O que que você tem? Pode usar pra uniforme escolar Grazi, eu vou fazer camiseta de personagem Faz camiseta de personagem Só estampar? Só estampar Faz a malha Todo tipo de malha você trabalha Malha de algodão Malha de poliéster Meia malha Qualquer tipo de malha você usa E aí que tal? Tipo, você quer começar um novo negócio Uma ideia que a gente tá tendo aqui hoje Eu quero começar escola A criança perde o uniforme todo ano Sem contar que o uniforme de escola é caríssimo Sim, sim Caríssimo Você comprou, fabricou, estampou Você vai ganhar dinheiro com certeza Ganho, ganho com certeza Não é isso, Grazi? Esses aqui são alguns modelos básicos Que a gente tem na linha infantil Mas a gente tem tudo o que você imaginar pra criança Bermudinha Outros modelos de calça Outros modelos de calça Vestido, conjunto Biquíni Muita coisa, gente Moda praia mesmo Que agora esse ano Muita coisa Tá bom? Bem legal Pessoal, agora estou com a Larissa Da casa da modelagem Tudo bem, Larissa? Tudo bem É um imenso prazer ter você no meu canal Ah, o prazer é todo meu Seja bem-vinda Obrigada Amor, vamos mostrar pro pessoal O que você tem de moda masculina Um pouquinho só, né, Lari? Só um pouquinho Se vocês quiserem mais Tem que me chamar no WhatsApp É isso aí Lembrando que tem mais de 700 modelos, né? É isso aí Tem muita coisa Lari, vamos falar desse aqui primeiro? Essa daqui é uma jaqueta corta-vento É uma modelagem que eu vendo muito bem Então você pode trabalhar em qualquer tecido plano Esse molde vai do P ao GG Vai incluso modelagem de forro Tenho aqui pra mostrar pra vocês Uma peça piloto que a gente montou De mostruário Pra vocês terem uma ideia De como que ela fica bonita pronta Olha só Olha, super interessante, gente Olha como fabricar a sua própria Olha isso, que interessante Ela fica linda Fica Além dessa Eu tenho também de camisa social masculina A camisa social masculina Eu tenho ela slim Tenho ela tradicional E tenho ela plus size Essa camisa slim Ela vai com manga longa e manga curta Do PP ao GG Aqui tem algumas sugestões de tecido, tá? Que vocês podem trabalhar Além de camisa, jaqueta A gente também na parte masculina Tem calças, bermudas Temos também na linha profissional Pra moda masculina de jaleco Coisas lindas Moletons Agasalhos Moda praia masculina Temos também Tem muita opção Camisetas Que vende o ano todo O que você precisa usar, né? A gente tem ali, ó Umas peças de camisetas Lá em cima Olha só Camiseta tradicional Camiseta manga raglan Camiseta polo Tem a decote V também E todas essas modelagens Eu também tenho no plus size Tá bom? Só vou mostrar pra vocês agora A moda feminina Grazi, olha isso Que eu tô encantada Fala pra mim Menina, esse body Ele é maravilhoso E esse body Que eu tô encantada com ele Menina, esse aqui é o body flex E ele é maravilhoso Com essa modelagem Você consegue fazer todos esses modelos A pessoa que comprar esse body pronto Vai mudar só na hora de amarrar Olha só que graça Ele é um modelo super vendável No verão vende muito E não gasta muito tecido Então é um modelo que vende super bem Olha aqui, ó Tenho essa modelagem No tamanho PMG Olha aqui Malha canelada Suplex Poliamida E o que sua imaginação mandar Exatamente Não é isso, amiga? Esse aqui Ah, esse é um croppedzinho Que eu vendo muito bem também, gente Pode trabalhar com vários tecidos O pessoal tá fazendo muito ele No lurex agora Isso aqui fica muito barato pra fazer Muito barato Ele vende muito bem Vou mostrar ele aqui pra vocês E o legal é que ele é fácil de fazer Então pra você que tá começando agora na costura Isso aqui não tem segredo, ó Galoneira, overlock, costurinha embutida aqui Não precisa de aparelho de viés Então pra quem tá começando agora E não tem todas as máquinas É um modelo muito legal pra você vender no mercado livre Na shopping Vende muito Exatamente, ó E esse daqui, ó Esses shortinhos que tá aqui também É um modelo que nunca sai de moda Olha ele aqui Aqui é um modelinho, ó Que lindo E você pode montar conjuntos Pode fazer do mesmo Da mesma estampa Ou da mesma cor E montar conjuntos de cropped Olha que interessante E shorts E nossa modelagem já tem também as medidas do elástico, ó Pra facilitar a vida da costureira Vem a malha que você pode estar usando O tecido Olha aqui, ó Tamanho PMG, GG Gente, é muito interessante Muito Olha essa saia aqui Ela é simplesmente maravilhosa Ela é maravilhosa Esse modelinho a gente já tá pensando pro final do ano É uma sainha que vai bombar pro Natal Pro Ano Novo Olha só aqui, gente A sugestão que a gente fez De montar a saia com o cropped também Conjunto, tá? Tá lindo, né? E esse cropped, ele é muito legal Porque você pode amarrar ele Tanto aqui nas costas Como aqui na frente Mostrar pra vocês A manga é uma manga princesa É uma manga princesa Olha só que graça E eu tenho o molde do cropped e da saia Olha que lindo Maravilhoso Maravilhoso Simplesmente maravilhoso E o que tá bombando muito agora, né? Saia lipo e calça lipo, pessoal Olha aqui a saia lipo Elas tem aqui, ó Tá difícil encontrar Mas aqui na Casa Modelagem Você encontrará, receberá na sua casa, não é isso? Exatamente Gente, a gente também envia, hein, pessoal Pra todo o Brasil Fala pra mim Correio Correio Transportadora E pra grande São Paulo A gente tem a opção de motoboy Chegando no mesmo dia pra você Só não fabrica quem não quer Quem não quer Isso aqui, gente, é dinheiro vivo Olha só Modelagem da saia lipo Todos os detalhezinhos, pessoal Já vai na modelagem Ela já tá cortadinha No tamanho real Com a margem da costura Quero mostrar também Esse croppedzinho Que eu tenho a modelagem Eu tô vendendo muito bem Pra quem que trabalha com o tecido plano, tá? Viscove, viscolinho Crepinho Lindo, realmente lindo Ele também pode usar de duas formas Igual aquele outro que eu mostrei pra vocês Olha aqui Igual essa saia lipo Você pode tá fazendo ela no suplex Cirrê, poliamida ou prada Então o prada A gente tá falando do prada agora, né, Larissa? É Gente, o prada vende demais Demais Um tecido maravilhoso Ele é o tecido mais caro Porém, um tecido que vai dar rentabilidade pro seu produto É isso aí É isso aí Exatamente E você pode estar fabricando e vendendo ele no Mercado Livre Eu tava conversando com uma amiga minha esse dia A Rebeca Ela falou que ela compra todas as calças dela prada no Mercado Livre E ela tem loja Só no Mercado Livre Nossa, que legal É legal porque se você trabalha com o prada e com o suplex Você atende dois públicos Porque com o suplex Você consegue vender a calça lipo por um precinho mais em conta E o prada um pouquinho mais caro Você está sendo mais inteligente, compra o prada Exatamente Tem sempre os dois, né E o mesmo molde você trabalha com os dois servidos e os dois públicos Minas, e voltamos com o modo evangélico Que é sucesso aqui, né Sucesso O pessoal procura muito moda evangélica Sucesso de venda Eu vou mostrar pra vocês aqui um clássico da moda evangélica Que é a saia godê Quem que não tem uma saia godê em casa Pra ir pro culto de domingo Exatamente Ó, essa saia aqui, ó Ela é pra tecido plano Gente, uma coisa muito interessante que eu vou falar pra vocês Da modelagem é o tipo de tecido que vocês têm que utilizar, tá? Você vai ver a modelagem Essa saia mesmo aqui, ó A gente tem dois modelos Iguais, né? Mas muda por conta do tipo de tecido, tá bom? Essa daqui, ó Ela é pra malha Pra tecido, olha Que chica Tá vendo? Tecido que chica Que não tem necessidade de pôr um zíper, né? Que não precisa pôr um zíper O máximo que você pode pôr é um elástico na cintura Então, no caso, seria essa, né? Seria essa daqui, ó Tá vendo? Ó Por isso que a gente coloca suplex, viscolaicra, neoprene A gente coloca o tipo de tecido Essa saia, se você fizer ela numa viscose, num crepe Qualquer tecido plano Vocês cortarem com essa modelagem, ela não vai servir A modelagem, ela é menor, tá? Por conta do tipo de tecido Se for pra tecido plano Tem essa daqui, ó Esse modelo aqui E essa daqui, ó Tá vendo? Tanto que essa daqui Ela já tem um zíper Pra poder passar no quadril Então, daí vocês pedem pras meninas O que vocês precisam, realmente Isso Pra não pedir Na verdade, a gente sempre pergunta Porque a gente Ah, que tipo de tecido que você vai usar Pra não comprar enganado, né, Grazi? Pra não comprar enganado Não cair no golpe, né? Como a gente fala hoje em dia, né? Sim, é verdade É, vamos mostrar aqui Gente, eles têm uma linha muito grande Moda evangélica Ó, chamise Clássico também Ó, básico Esse chamise aqui Ele é um vestido Com essa modelagem básica Você faz blusa Você faz um vestido longo Aquele é manga longa Ah, isso que eu ia perguntar Dá pra fazer longo? Dá, é só a pessoa adaptar Já tá a base A base já tá aqui, já, né? Olha que legal É só fazer uma adaptação Manga curta Manga longa Aqui, ó Só vou fazer Aqui, daí você vem aqui Você pode usar no tricoline Na viscose No crepe No viscolinho Isso, qualquer tecido semelhante A esse você pode usar Exatamente, ó Esse aqui também já vai PMG e GG Quatro moldes Quatro tamanhos Esse modelo Como é um modelo clássico Que todo mundo pede A gente tem ele Tanto nos tamanhos PMG e GG Como no plus size Olha que interessante Que é um modelo que sai bastante Gente, agora esse vestido aqui Essa modelagem de vestido É maravilhosa Ó Esse aqui também Como a gente vende esse vestido Ele é um vestido muito bom Ele também é um vestido godê Feito pra malha Pra você confeccionar na malha Na malha, né? Esse daqui, ó Ele tá feito num suplex Bom? Não é pra tecido plano Não dá pra você fazer na viscose Ó, mas tem... Você pode... Mas você pode usar... Olha isso Qualquer tecido semelhante a esse Você pode usar Tem até mais tecidos aí Que você pode usar Que não tá incluso aqui Mas que vocês podem usar Tá bom? Vestido godê com zíper Vai a modelagem do cinto Vai a modelagem do cinto também? Isso vai Gente, uma peça linda Linda, linda Um outro vestido aqui Pra tecido plano também Que também a gente vende bastante Mangalão pra fazer no chifon Deixa eu pegar aqui o molde dele Pra te mostrar Olha que peça maravilhosa Chique, né? Chique, já é uma coisa já Que foge já, né? Não é tão convencional Você que trabalha com congresso de igreja Olha isso, gente Aqui, ó Pra congresso mesmo Ó, com as irmãs Um vestido, ó Como chama esse aqui? Esse aqui é o vestido de peplu Olha que lindo Lindo, bem justinho Olha, com babado Esse daqui, olha Também Pra moda evangélica também Que você usa o ano todo Lindo, ó Longo Vai manga longa Esse pode usar em vários tecidos também, né? Pode usar qualquer tecido plano Você pode usar Ele vai também Olha a princesa Olha isso, que lindo Manga longa Manga curta Você consegue produzir o ano todo O ano todo Porque vai a manga longa E vai a manga curta E não sai de molde Não É um modelo transpassado Três marias Que você usa sem Com certeza A única coisa que você vai trocando Se você quiser fazer alguma coisa diferente Ah, saiu uma estampa nova Floral Uma estampa geométrica Mas o modelo não muda, né? Animal print O modelo não muda O que muda que você vai perceber Conforme vocês vão começando a produzir Vocês vão perceber Que o que muda é tecido Sim, eu vi muito esse de onça E o tigre Que ele quer Uma estampa de tigre, né? Isso, que é o animal print Esse ano também vai continuar Animal print, né? Sim Voltamos com vestidos Não é isso, Grazi? Agora vamos para os vestidos clássicos, né? Gente, vocês que vão mexer com a Shopee Vestido básico Que vende igual água na Shopee Esse daqui Esse modelo Não tem nada de costura E vai pouquíssimo tecido Isso aqui é só orveloque Tem uma orveloquinha em casa, ó Você já faz Esse modelo Ele é um de tamanho único, né? É, na verdade Esse daqui Ele vai os quatro tamanhos Ele vai P Vai, tem P, M, G e GG Esses modelinhos Que o pessoal faz Na Mara Canelada Sempre eles trabalham Com tamanho único Aí o pessoal fala Ah, Grazi O que eu uso de tamanho único? O tamanho M Pega o tamanho M E faz Conforme o pessoal vai Vai tendo saída O pessoal vai pedindo Depois você começa a produzir Os tamanhos P, M, G e GG E, gente Uma coisa interessante Que eu ia te falar Tudo aqui na modelagem A gente tem as peças pilotos Tá? Pra vocês verem Aqui é o molde, né? O molde Você vai levar o molde E temos a piloto Tá? E temos a piloto Só que a piloto a gente não vende Tá bom? A piloto é o nosso monstruário Pra vocês verem como é que fica pronto Mas vocês vindo aqui Vocês podem ficar à vontade Pra tirar foto Fazer vídeo Tá bom? Chegou em casa Grazi Não estou entendendo Como é que monta essa parte Manda uma mensagem pra gente A gente faz vídeo Faz foto A gente auxilia depois também Exatamente Olha, outro modelinho lindo aqui Que vende demais Ó Esse daqui é um vestido Ciganinha Esse aqui ele tá feito Num bengalini Vendo? Ó Tecido com bastante elasticidade Tá no bengalini Pode fazer na maria canelada Pode fazer no suplex Esse daqui também Vai os quatro tamanhos P, M, G e GG Bom Olha que peça linda Ai, quero trabalhar com tecido plano Outro clássico pro verão Que tá chegando Ó Essa cor aqui vai tá bem na moda No próximo verão Um vestido de alcinha Aqui tá no viscolinho Faz no viscolinho Faz na viscose Faz no crepe Também Vai todos os tamanhos P, M, G e GG Bom Ai, que graça Tem vestido longo? Temos vestido longo Muito, né? Tem bastante coisa Isso tem mais de 700 moldes Temos Só em nosso site Cadastrado Tem mais de 700 modelos Olha Que legal Um vestido longo Olha Três marias Também vai só elástico Esse aqui não tem zíper Pra as pessoas que tem dificuldade De colocar zíper Ô Gra A maioria você tem PMG E você também tem o plus size E a maioria? Tem A maioria dos nossos vestidos São PMG e GG Alguns modelos a gente tem No plus size também Mas não são todos Não são todos Não são todos De repente a pessoa quer Esse modelo aqui Ai, graça Eu queria plus size Esse modelo a gente não tem A gente faz as ampliações também A gente combina Olha que interessante O valor, né? E o prazo de entrega Tá bom? Super interessante A gente faz também Outro modelinho aqui, ó Que sai muito bem Princesa Caneladinho Gente, essa malha Essa malha canelada Vende muito Vende Não é um tecido caro assim Sim Que você Modelo que você usa o ano todo também Faz no inverno Faz no verão Bem legal Pessoal, agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho como é produzido os moldes Não é isso? Isso Eu vou mostrar pra vocês como a gente produz os moldes E explicar ele aberto pra vocês terem uma noção de como que eles chegam pra você na casa de vocês Tá bom? Esse daqui é um exemplo de Doma Plus Size Tá vendo? Ele aqui, ó Doma Plus Size Os tamanhos G1, G2 e G3 O tipo de tecido E o valor dele Tá? Então quando vem do corte pra gente Ele vem assim, ó Tá vendo? A gente corta em quantidade Ele vem assim pra gente Desce pra gente A gente carimba Com carimbo assim O tamanho Separa Eles Deixa eles separadinhos assim, ó Separa O jacarim dá pra não se perder, né? Pra não se perder Esse modelo aqui, ele tem um recorte Tá vendo que é daqui, ó A parte do recorte da frente Vai a gola Eles vão tudo explicando, ó Tá vendo, ó Gola, P, cortar duas vezes Tá vendo? Tudo aqui já separadinho Ó Aqui os outros tamanhos As costas também vai Essa costa aqui, ó Ela é costa P Dobrar na dobra Cortar na dobra do tecido Tá bom? E aqui a manga também Olha que interessante P, M, G e GG O molde chega assim pra você Esse papel que a gente trabalha Ele é um papel cartão Ele chama papel cartão duplex Então ele é muito resistente Não é aquele papel craft Nem aquele papel sulfite, né? Você guardando ele Tendo cuidado, né? Tendo cuidado Ai, usou Guarda direitinho Que isso é que você tem Pro resto da sua vida Material de trabalho Sim Ó Uma coisa que eu vou mostrar aqui, ó Que é uma manga, né? O pessoal pergunta muito Geralmente desse pique Ah, Graça O que significa esse pique? Que na modelagem Ela tem muitos detalhes, né? Esse aqui significa, por exemplo Que esse pique Ele tem que ficar Na cava da frente da manga Porque se você costurar ele ao contrário Colocar esse pique nas costas Na hora que você montar Você vai ver aquela manga toda repuxada Manga estranha, sabe? Então, você costura ele certinho Pra sua peça ficar bem bonita Fazendo certinho não tem erro, né? Não tem erro Não tem erro A gente cortou Vamos pra cá, ó A gente separa Coloca dentro do saquinho Colocamos a foto dentro Colocamos a foto dentro Selamos aqui pra vocês, ó A gente sela Sela aqui, ó Selou E já tá pronto pra vender Ó Deixa eu pegar aqui, ó Em pijama Esse aqui já tá pronto pra vocês Tá bom? Já tudo, ó Separadinho por tamanho Já com a margem de costura Pronto Só pra você colocar em cima do seu tecido Cortar, costurar E faturar Exatamente E começamos com moda íntima Agora pijama, né? Pijama Gente, pijama Sucesso de vendas Vende o ano todo Vende o ano todo Pijama acho que é uma coisa Que não tem crise também, né? Mas ainda depois Com pandemia O pessoal tá ficando Muito mais em casa Com esse negócio de home office, né? Então o pessoal tá trabalhando Com muito pijama Vou mostrar esse daqui Que foi um dos campeões de venda Que a gente vendeu esse ano Macacão pijama, tá vendo? No estilo chip top Esse modelinho aqui, olha Ele aqui tá com botão Mas você pode fazer ele com zíper Na modelagem Vai gola Vai capuz Tá bom? Eu tenho ele no infantil Tenho no juvenil E tenho no adulto Tá bom? Ele é bem legal Aqui, ó Olha que interessante Esse daqui, ó Que é o infantil Ele é do 2 Até o tamanho 8, ó Tip top infantil Com pantufo Porque ele vai uma pantufinha Às vezes sobra retalho Não sabe o que usar Dá pra usar Vai gola Vai capuz, olha A modelagem vai todas as marcações Pro transpasse do botão Se quiser colocar zíper Aqui no segundo pique Você desconta nesse segundo pique E coloca zíper Moletom Soft Moletinho Isso aqui você faz Qualquer tipo de tecido Outro clássico Do pijama Esse daqui é o pijama infantil Unisex Todos esses são unisex Só o tecido que você troca Só o meio do tecido Né? O tema mesmo Ó, esse aqui Ele vai do 2 Até o tamanho 16 Malha, Microsoft Vão tudo certinho Aqui tem os valores Bom Pijama diferenciado Pijama americano Ele chique esse, né? Esse é muito chique Principalmente pra você fazer ele no cetim Fazer na malha Vai botão Vai botão aí Tá bom? Ó, esse aqui Ele é adulto Eu tenho ele infantil Eu tenho masculino PMG e GG Na malha, no soft Ó Esse é o infantil Do mesmo modelo Do tamanho do 2 Até o 14 Isso que vende, pessoal Vende, com certeza Ah, quer fazer hobby Roupão Aqui tá no Microsoft Olha que lindo Faz no Microsoft Faz na malha Faz no cetim Isso aqui Isso é Uma base assim Pra você usar bem Pijama, blusa e calça No adulto Olha PMG e GG Esse aqui é o feminino Eu tenho o modelo masculino Eu tenho o plus size Desse mesmo modelo Eu tenho o modelo unissex Também Que é bem legal Olha que interessante E a modelagem dele vai PMG e GG Porque como é um modelo assim Que você consegue Fazer com outros modelos de top Aqui tá só o top Ah, eu quero fazer Não quero fazer com calça Quero fazer com shortinho Com bermudinha Com short saia Tá? A gente tem PMG e GG Vai na modelagem Tá bom? Temos assim Temos assim Esse daí Esse aqui Olha PMG e GG Você tem aquele levanta-bumbum, Grazi? Tenho Tenho a calça levanta-bumbum também Olha A leg levanta-bumbum Olha isso Tem muito pedido Esse é o elástico Sim, ela sai muito bem Essa calça Eu tenho desde a cidadão Leg levanta-bumbum Como leg tradicional Básica também Que sai muito bem Nossa, a leg vende muito Leg com saia Macacão fitness Olha que lindo A gente tem uma infinidade de coisas O que a gente não tiver Você trazendo a piloto A gente também desenvolve Olha Topzinho Short com bolso Que tá bem alto Vai pra academia Não tem Tem bolsa, né? Coloca o celular Se dentro da bolsa Moda praia também Biquinis Infinidade de modelos, né, Grazi? Biquinis Saída de praia A gente tem Esse aqui é conjunto Alguns modelos também Vendemos avulso Só a parte de baixo Por exemplo Esse aqui é o biquíni cortininha Que você usa com qualquer Parte de cima Aleatória Você pode usar Pra criança Nós temos também Olha Esse daqui Vai do dois Até o tamanho do Grazi Quem não tem um pet em casa, né? Hoje em dia Quem não tem um cachorrinho em casa Gente Um cachorro Um gato É uma área muito Que tá se expandindo muito Ótimo também Pra você que tá começando Vai pouquíssimo tecido É fácil de ser costurado Pra vender no mercado livre Vender na Shopee Você vende igual água Vou te mostrar Um modelinho Ó Esse aqui é o nosso cachorrinho Mascote aqui da loja Ó Ele tá usando esse coletinho Essa regatinha pet aqui, ó Ó Como que isso aqui É básico Gente, olha Chega a ser até ridículo De tão assim Simplesinho Faz um detalhezinho Coloca uma gravatinha, ó Já dá uma diferenciada Da nossa peça Ó Ó Esse daqui, ó Ele vai quatro tamanhos Tá vendo? Regatinha pet dois Ai, não tem um cachorro Tem um cachorra Olha aqui Aqui, ó Pra sua cachorrinha Tá vendo? Vou pegar outras aqui, ó Esse daqui, ó Esse modelo aqui É o que eu mais vendo Aqui na loja Porque ele é muito básico O pessoal faz na malha Faz no soft Faz pra fazer Pijaminha Hoje em dia O que acontece muito Em vez de A pessoa fazer Tal pai Tal filho Faz tal cachorro Tal dono Entendeu? Muito legal, ó Blusinha Blusinha com Capuz pra pet Polo pra cachorro Gente, ó Os animais viram parte da família Viram parte Hoje em dia é parte da família, né? O pessoal não tá tendo mais filho Hoje em dia eles preferem ter um cachorrinho Porque É mais fácil, né? Então Temos aqui Nós estamos aqui no ponto físico Na Albirante Barroso Da Casa da Modelagem Tudo bem, Dona Carmen? Tudo bem, graças a Deus Seja bem-vinda, meu anjo Obrigada Tudo bom, Pedro? Pessoal, o Pedro tá com vergonha Vamos tirar a vergonha dele Gente, eles têm um ponto físico aqui fora Por quê? Pra vocês terem mais fácil acesso A Casa da Modelagem Chegou o nome do Albirante Barroso Chegou aqui Vocês vão ver já o ponto físico deles O carro vai estar na rua A barraca vai estar aqui A Dona Carmen vai estar atendendo vocês Com muito carinho Vamos falar um pouquinho, Dona Carmen Sobre os produtos que tem aqui Como funciona? Sim Boa tarde, pessoal Esse ponto aqui É uma referência Da Casa da Modelagem Como a Casa da Modelagem Ela fica numa galeria E fica no fundo dessa galeria Nós pensamos em estar colocando aqui Esse ponto, esse carrinho Com os produtos E apresentar aos nossos clientes Pra pessoa não ficar perdida também, né? Eu tô procurando a Casa da Modelagem Achou? Isso Quando chega aqui nesse ponto Você vai encontrar aqui o Pedro Que ele também é vendedor aqui E aqui nós temos os mostruários Que são aqui, ó Esses books, né? E nós temos de toda a modelagem Então uma pessoa chega aqui e fala assim Ah, eu quero modelagem de blusinhas Aí vai mostrar a pasta de blusinhas É muito profissional o negócio, ó É muito profissional A gente vai mostrar só um pouquinho Minha profissional aí Só um pouquinho pra vocês terem ideia, ó É muito profissional aqui, ó Que vocês realmente procuram Pra mudar de vida Igual eu e a Grazi tava falando Vocês vão conseguir aqui na Casa da Modelagem, né? Olha, tudo que vocês precisam E o que vocês não encontrarem aqui também Eles vão dar um jeito de fazer Isso Caso a gente não tenha modelagem Que você procura Aí você fala Ah, eu quero uma modelagem Por exemplo De um uniforme profissional Que uma empresa pediu Sim Não tem aqui Traz a peça A gente vai fazer a modelagem Pra pessoa A gente faz a modelagem PMG, GG, extra G Ou então a gente só faz um tamanho Pra pessoa poder fazer a peça Levar na empresa Mas após a aprovação Traz aqui que a gente faz ampliação Olha que interessante Então é um trabalho completo, tá? Sim Esse ponto nosso aqui Está aqui exatamente Há mais de 10 anos Olha que interessante A Casa da Modelagem Ela existe há 18 anos Tá bom? Há 18 anos E nós começamos com uma banquinha na rua, né? E aí depois a gente foi crescendo, crescendo E hoje nós temos a nossa loja física Enorme, pessoal Vocês vão conhecer E nós temos esse ponto Que é acessível Porque está na rua Todo mundo vê E aqui é o nosso cartão de visita Da Casa da Modelagem Você chegou aqui Você já se situa E aí a gente encaminha você Lá pra dentro da loja E você vai amar o nosso trabalho Com certeza 18 anos por quê? Porque eles trabalham com verdade, não é isso? Sim Tipo assim, não tem Ah, esse molde vai ficar não Eles vão explicar certinho pra vocês Como funciona Como vai ser Como vai deixar de fazer Não é isso, dona Carlin? É, nós temos A nossa preocupação, na verdade É que o cliente compre Ter credibilidade E passe pra frente E fale pra outras pessoas Por isso que eu São os nossos books Os nossos catálogos E é só você entrar no site Que você vai ter o catálogo digital Aonde vai ter todos os nossos modelos A pessoa chamando as meninas A pessoa chamando as meninas A Graça, a Larissa pelo WhatsApp Elas enviam o que vocês têm disponível São mais de 700 modelos, não é isso? Gente, mais de 700 modelos Mais de 700 modelos Todos os nossos moldes são testados Todos os nossos moldes Tem peça piloto pra você Realmente ver que funciona Exatamente Inclusive, deixa eu te contar uma coisa Hoje veio uma cliente aqui E ela disse que Há mais de 20 anos Não, há mais de 10 anos Ela veio aqui No Braz Comprar uma modelagem E ela disse assim Que ela não tinha o dinheiro E ela disse A senhora me deu o molde de graça É o molde de calçola E ela falou que faz a calçola até hoje Então pra você ver como o negócio é bom Então, por isso que ela está 18 anos no mercado Parabéns sua loja maravilhosa Obrigada Secionários maravilhosos Venham pra cá O ambiente acolhedor As pessoas são maravilhosas, pessoal Vocês não vão se arrepender É, e nós disponibilizamos agora deste carro, né? Sim Pra poder ficar bem próximo Pra gente não ter que perder tempo Na hora de procurar um molde É muita coisa Então a gente tem agora o carro Que nós mandamos adesivar Pra ficar próximo à banca Pra o cliente Já ver de longe Exatamente Pessoal, esse aqui é o contato Aqui da casa de modelagem Já dá um print aí Olha aqui Já dá um print Ô Grazi, fala pra mim agora Suas formas de envio Gente, nós enviamos A partir de um molde Pra todo o Brasil Tá? Não importa se vocês moram No sul No sudeste Aqui em São Paulo Mesmo no norte Enviamos pra todos os lugares O frete Fica por conta do cliente Mas ele não fica muito caro Vai depender de região Pra região mesmo Sim, porque é uma peça levinha Isso Vai depender mesmo da quantidade Assim, né? Chama a gente no WhatsApp Passa o seu CEP Tá? Que a gente calcula no sistema Qual vai ser a melhor forma De envio pra vocês A gente trabalha tanto com os correios Como com transportadora também Se por um acaso Da cidade de vocês Vem a ônibus de excursão Aqui Esses ônibus que ficam no Brás A gente também faz entrega também Tá bom? Pra entregar no ônibus A gente não cobra Tá? A gente só faz o serviço Só de entrega também Tá? Os nossos moldes Eles já vão assim Ó, aqui mesmo Só tem uma modelagem Vai, olha Vai pra Kelly De Jardim Antártica Aqui em São Paulo mesmo Vai via Sedex pra ela Vai tudo embaladinho Olha Com lacre de segurança Que não abre Ninguém consegue abrir Tá bom? Com nossa identificação A partir de um molde A gente envia Um, dois, cinco, dez moldes Quanto que vocês quiserem A quantidade que vocês quiserem E a forma de pagamento? A forma de pagamento A gente trabalha Com cartão de crédito Boleto Dinheiro Pix Hoje em dia eu uso bastante Pix Se você for comprar online Quiser pagar pelo cartão de crédito A gente envia o link de pagamento Que é do Mercado Pago Que é super seguro Tá bom? Você pode efetuar Sua compra tranquilamente A gente não pega nenhum dado seu Tá? De cartão, de nada É... Fazendo pagamento Pegamos o seu dado Só pra enviar o nome completo O endereço E enviamos Geralmente Sempre postamos no mesmo dia Tá bom? É isso aí pessoal Então vem pra cá Pra Casa Modelagem Mudar de vida Isso mesmo Isso mesmo Tchau Tchau Obrigado.